Gente, vamos falar a respeito de uma medida que ela é fundamental para economizar. Principalmente agora, nesse começo de ano. Muita despesa, tem imposto, tem placamento de carro, matrícula das crianças e material escolar. Só que uma plataforma do Ministério Público, do Procon, está ajudando os pais na hora de pesquisar os preços. Aqui está ele, Tiago Mello, traz os detalhes ao vivo. Tiago, eu sei que você tem essas despesas em casa dobradas. Isso pesa para caramba, não é, Tiago Mello, nesse começo de ano? Boa tarde. Oi, Joelson, boa tarde. Você estava falando aí, eu estava me incluindo em tudo. Estava me vendo em tudo, em PVA e tudo mais aí que vem pela frente. E aí, agora, com a Helena, eu estou voltando a ter que comprar material escolar. Inclusive, me antecipei, já fiz a aquisição e deixei de aproveitar dessa ferramenta muito importante. Mas os pais que ainda não compraram vão poder usufruir disso a partir das informações que a gente vai dar a partir de agora. É um painel, Joelson, uma ferramenta na qual o pai que vai comprar material escolar pode fazer comparação de preços, porque o PROCON já fez a pesquisa nas lojas de referência aqui da capital. E aí você pode acessar, ver mais ou menos quanto é que custa e já se direcionar para fazer essa aquisição embasado, sabendo mais ou menos qual é o valor médio para você não ser surpreendido lá na hora. Agora, eu vou pedir para o Fabrício mostrar ali, a gente já está na tela aqui para fazer a demonstração. Está ali no endereço www.mppi.mp.br. Você tem acesso a essa pesquisa de preços Volta às Aulas 2024. Então, você tem 21 itens, como por exemplo, agenda, borracha, caderno, caneta, cola de papel, entre outros, e você vai ter o comparativo de preços aí na sua tela. Por exemplo, agenda, a gente está vendo aí que é o item que está na tela, ela varia de R$17,00 até R$35,90, olha aí outros mais caros ali, R$38,90, R$44,00, R$49,00 e até R$57,00. Então, você pode fazer uma economia significativa, é claro que esses preços variam de acordo com a marca, mas você vai ter uma referência no momento de fazer a aquisição, conseguir buscar o melhor preço. Aqui conosco está a Lívia Leódido, ela é assessora jurídica aqui do PROCON. Esses preços estão atualizados, Lívia, boa tarde. Boa tarde, exatamente. A pesquisa foi feita agora entre os dias 9 e 11 de janeiro. Nós buscamos dar uma abrangência indo a lojas de todas as zonas de Terezina para realmente colocar para o consumidor essa ferramenta que é importante para a realização da pesquisa, para estimular o consumo consciente e para poupar tempo também, porque através do painel o consumidor já vai ter acesso ao estabelecimento pesquisado, ao item, à marca e ao preço que nós encontramos na data que a gente visitou. Isso diz respeito à realidade aqui de Terezina. Exatamente. A pesquisa a princípio realmente foi feita pelos nossos fiscais aqui no município de Terezina, mas ela serve até mesmo de subsídio para o resto do Estado, tendo em vista que a gente fala mesmo de uma carga tributária igual. Então, pode ser que se assemelhe e também sirva de referência para os demais municípios. Vai haver nova coleta de informações com o passar dos dias? Tem gente que vai adquirir mais para o final do mês? Olha, assim, a princípio a gente não tem ainda essa possibilidade de atualização, até porque realmente o período de início letivo já está começando, mas o PROCON está sempre à disposição para recebimento de reclamações, de pedidos de novas visitas. Então, tal que a gente disponibiliza nossos canais de atendimento para os consumidores, caso eles tenham interesse de fazer uma reclamação específica. Se houver, por exemplo, divergência entre o pesquisado e o que ele encontrar no momento de adquirir lá, pode ser feito algum tipo de reclamação? Pode sim. É importante, assim, esses preços não necessariamente eles vão se manter, porque realmente eles podem ter alguma variação, caso a empresa, por exemplo, adquira um material novo. Mas o consumidor, ele pode estar direcionando para a gente fazer essas vistorias em loco. Como é que se pode formalizar, digamos assim, caso você verifique algum tipo de abuso, alguma irregularidade que mereça ser vista pelo PROCON? Olha, hoje em dia o PROCON, ele recebe reclamações de forma presencial, aqui na sede do Ministério Público, pelo WhatsApp e também pelo nosso e-mail. É importante que a pessoa, se tiver acesso a algum preço, se tiver foto daquele produto, que ela encaminhe para já ilustrar melhor essa reclamação e a gente poder dar um atendimento mais eficiente, mais ágil. Já começaram a chegar reclamações esse ano e quais são as mais comuns? Na verdade, desde o ano passado, a gente já recebe reclamações em relação a reajustes, a itens que foram inseridos nas listas de material escolar que estão em desacordo com a nossa portaria normativa, que são itens considerados de uso coletivo. São reclamações, retenção de histórico escolar por conta de alguma inadimplência. Então, as reclamações nesse início de ano, realmente essa temática é a vez aqui, que realmente representa o nosso maior número. Lívia, muito obrigado pelas informações que você trouxe ao Jornal do Piauí. O e-mail para você encaminhar a sua demanda aqui ao PROCON é atendimentoprocon.mppi.mp.br. E aí precisa anexar fotos, vídeos, né? Alguma coisa que possa comprovar realmente que está acontecendo aí esse abuso para o PROCON ir verificar em loco. Joel, você já comprou o material do Moisés, Joel? Paz, comprei, Tiago. Comprei, Tiago. Não é brincadeira não, viu, bicho? O negócio é pesado. E aí me deixa... E à medida que eu vou comprando o do Moisés, só dele, só ele. Aí eu vou pensando, meu amigo Tiago são dois, meu amigo Tiago são dois. E tem gente que tem três. E tem gente que tem quatro. Rapaz, um abraço a Dani Leite, hein? Dani Leite, ô Tiago Mello. Situação. Alô, Dani Leite. Alô, Dani Leite. Será que você já fez a dela, a vez dela? Já fez, falei para ela, disse que fez. Não foi fácil, não. Mas está resolvido. Um abraço, viu, Tiago? Um abraço, Tiago Mello. Está aí a dica para os pais, tá, gente? Cuidado na hora de fazer a escolha dos preços. E tem essa ferramenta disponibilizada pelo Procon.